Salve pessoal, Vitor falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Hoje vim trazer pra vocês um vídeo que eu vim fazer o unboxing da caixa da Surugaya que chegou pra mim. Eu já abri ela, tá? Já fiz o unboxing, obviamente, e veio essa caixona desse tamanho da Surugaya. Que são mangás que eu comprei diretamente do Japão, graças ao respeito dos mangás, que ele converteu meu grupo inteiro quase de membros a comprar na Surugaya e todo mundo tá comprando. Porque a gente que paga aqui no Brasil, acho que R$50 no preço de uma gaja por eles em capa na média. Você comprando no site da Surugaya, você vai pagar R$10, um pouquinho de taxa, que é quase nada, e sempre tem promoção de frete grátis. E, meu, é incrível. Depois que ele me mostrou essa loja, eu tô comprando bastante. Vou comprar bastante, na verdade, porque é minha primeira compra. Mas já tô vindo pra comprar mais quando tiver frete grátis. Se tá tendo frete grátis, inclusive, eu acho que essa semana tá tendo, entrem lá. E eu quero mostrar pra vocês o que eu comprei. Mas antes de começar, eu peço vocês de se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais. Links estão na descrição. Também vindo e membro, R$4,99, você vai ter vídeo antecipado, vai ter grupos que viram no WhatsApp. R$4,99, clicando aqui embaixo, seja membro, ou então virando o mesmo Pix, me chamando no Instagram do canal. Também tem loja Mundos Infinites, tô deixando a promoção deles aqui, aproveitem. Compre na Mundos Infinites, que é a melhor loja hoje pra você comprar mangás. Link na descrição, compre pelo link do canal, lá tem mais cupons. Aproveitem que a embalagem é perfeita e a entrega é rápida. Também tô deixando o link da Amazon da Panini, vai fazer compra nessas lojas. Usem o link do canal que vocês comprando por esse link, vocês vão ajudar bastante o canal. E também tô deixando o Instagram aqui passando e o link do Instagram está na descrição. Aproveitem pra seguir que vai ter mais promoções lá, tá bom? Dito tudo, bora lá que eu quero mostrar pra vocês o que veio da Surugawa. Pode ver que já tem um spoiler que são esses mangás aqui, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o que veio, que tem bastante coisa interessante. E como eu já disse algumas vezes aqui, eu quero fazer coleção de volume 1. Então eu quero ter todos os volumes 1 das coleções que eu tenho. Então eu vou em busca disso agora na Surugawa. Então bora ver como que vem esses pacotes e falar mais um pouquinho sobre. Então bora lá. Então pessoal, voltamos aqui. Aqui está a caixa da Surugawa. Ela está aqui bonitinha. Já deixei ela aberta aqui com o bisturi, porque eu abri ela e eu vi que tinha um documento com o meu nome e alguns dados. Então eu já tirei esse documento. E agora eu posso mostrar pra vocês, tá? O jeito que ela tá aberta é o jeito que ela vem, tá? Não vem nada protegendo os mangás. Então os mangás provavelmente vêm balançando e tudo mais. E a caixa vem assim. Com os mangás desse jeito, tá? Vem um papelão embaixo pra proteger. Ó, tem esse papelão embaixo. E ele vem preso numa cola. Mas fora isso, não vem nenhuma proteção, tá? Eu vou tirar os mangás daqui agora e vou mostrar pra vocês quais vieram. Então já volto. Então pessoal, voltei aqui, arrumei a câmera. E bora lá que eu vou mostrar pra vocês os mangás que eu comprei na Surugawa. Lembrando que cada um eu paguei em média 10 reais, tá? São mangás usados, tá? Só que você sabe que o usado no Japão é praticamente novo. Então, vamos lá. O primeiro mangá que veio foi Sakamoto's Days, volume 1. Como eu disse pra vocês, eu quero ter todos os volumes 1 aqui dos mangás que eu tenho na minha coleção. Então, com a Surugaya, eu vou conseguir fazer isso, tá? E o primeiro que eu peguei foi o Sakamoto. Ele vem com esse adesivo aqui, mas deve ser fácil tirar ele. Então depois eu vou tirar ele. Pode ver que ele vem um pouquinho amassado. Mas lembrando que é mangás usados japoneses, tá? E como eu disse, mangás usados no Japão é bem melhor do que muitos mangás novos aqui do Brasil, né? Ó, aqui veio com etiquetinha de preço também. Como todo mangá japonês, ele vem com a sobrecapa. Vamos ver como que é a capa dele, né? A capa... Nossa, bem bonita a capa do Sakamoto. Veio com essa capa aqui, né? Ó. E aqui está o mangá por dentro, ó. Em japonês. Ah, Victor, você não sabe ler japonês. Sim, eu não sei ler japonês. Só que eu quero ter as obras originais dos mangás que eu tenho na coleção. Eu quero ter o volume de cada obra que eu tenho aqui na coleção. Então, é importante isso pra mim, tá? Então o primeiro mangá que veio foi Sakamoto's Days. O segundo é um mangá que eu amo, que infelizmente está demorando demais pra poder acabar. Que é o Silver Spoon. Sim, peguei o Silver Spoon, volume 1, também está com esse negocinho. Eu vou tirar depois, tá? Vai ter vídeo de comparação do volume 1 brasileiro com o volume 1 japonês, tá? Então você vai ver esses mangás bonitinhos, sem esses adesivos dele, tá? Pode ver que ele veio com aquele negocinho, né? Que vem sempre no mangá, que é alguma propaganda, né? Alguma coisa assim, ó. Ó. Eu acho legal essas propagandas que vêm, né? E também está aqui o mangá. E vamos tirar que ele também tem sobrecapa, né, gente? Todo mangá japonês tem sobrecapa. Ó. Então a capa dele, ó, é desse jeito a capa de dentro. Tá? Vermelho com branco. Ó. Bem legal, né? E aqui está o segundo mangá que eu peguei, que é simplesmente Silver Spoon. Vou colocar aqui. Ó, pode ver que ele vem amareladinho, porque é mangás usado, gente. Como eu falei pra vocês. Só que olha o estado dele. É praticamente novo. A única coisa que tem dele é que ele está meio amarelado. Fora isso, está em estado de novo, né? Outro mangá que eu peguei na Surugawa foi Comi Não Consegue Se Comunicar. Volume 1. Sim, mais um volume 1 que eu peguei, ó. Da Comi. Que é um dos mangás que eu mais gosto da editora Panini, ó. Bem bonitinho. Está aqui. E também veio com aquele negocinho, né? Tem alguma propaganda, alguma coisa assim, né? Do volume 1. Gente, se eu gostou da qualidade da câmera do celular, me fala, porque esse daqui é o celular novo que eu comprei, tá? Quero saber o que é onde vocês. Ó. Mostrei a capa. Vou tirar aqui pra mostrar como que é a parte de dentro da Comi, né? Ó. A parte de dentro da Comi. Tem ela aqui em preto e branco, né? Bem legalzinho. Ai, que bonitinho. Ela aqui atrás da Instance daqui. Acho que não tem da Comi, né? Ai, gente. Eu amo a Comi. É um... É uma personagem incrível. Está dando também, ó. Então, o terceiro mangá que eu peguei na Surugawa é Comi... Você viu também. Vou mostrar pra vocês. Está meio amareladinho também. Quase não sai a palavra. Está meio amareladinho. Mas é mangá usado, né? Outro mangá que eu peguei foi... Shizeman Volume 1 japonês. Sim! Peguei o japonês dele. Bem legal, né? Ele não veio com aquela guardinha aqui com aquela fitinha. Mas tem sobre a capa também. E a capa dele por dentro é toda verde. Está dando pipoco na cana porque é verde e complica, né? Mas, ó. Mais um. Volume 1. Lembrando que, pessoal, esses mangás vão ter comparação com os mangás brasileiros. Vai sair de One Piece. Não se preocupe. Eu estou enrolando muito para fazer. Mas vai sair, tá? E eu peguei também para fazer conteúdo para vocês desses mangás, tá? Então, está aqui. Shizeman Volume 1. Mais um mangá que eu peguei. É um que também foi lançado aqui pela Panini. Que é simplesmente o Solo Biscedol. O Minha Adorável Cosplayer Volume 1. Olha como é bonito ele também. Bem bonitinho. Bem legal, né? Vamos tirar aqui a sobrecapa. Eita que o YouTube vai me dar flag. Eita, YouTube. Liga o nome, YouTube, tá? Não tem nada de mais aqui, não. Está aqui. A capa mesmo de dentro dele. E vamos ver aqui, ó. Abrindo a página colorida. Que é simplesmente essa página. YouTube, o nome da flag, por favor. E aqui começa o mangá. Nossa, é bem grossíssimo o mangá da Solo Biscedol, hein? Ó. Não vê, obviamente, que não vê calendário, né? Porque é edição brasileira que vê o calendário, né? Mas é uma edição bem bonita, né? E essa página colorida, meu Deus. Quem gosta de it, ficou louco com essa página, né? Vamos arrumar aqui. Está aqui, ó. Solo Biscedol. Próximo mangá. Eita, eu tratei aqui sem querer. Vamos lá. Próximo mangá que veio. Foi, simplesmente, Rorimia. Sim, Rorimia, volume 1. Esse mangá que já foi encerrado aqui no Brasil. Eu acho que a Purina vai me dar uma edição especial de um volume dele. Se eu não estiver enganado, tá? Ó. E a outra mangá que eu gostei bastante. Já foi finalizado, como eu disse, aqui no Brasil. E a outra que veio também com essa guardinha aqui. Que é propaganda. É simplesmente alguma propaganda do mangá. Tá bom? Vou deixar ele aqui do canto. E vamos ver como que está a capa dele. Vamos tirar sobre a capa. E vamos ver como que está a capa de Rorimia. Ó. Capa também. É uma capa... Quase que a menina. Nossa, bonito essa foto aqui, ó. E mais um mangá japonês com capa colorida, ó. Rorishan. Então aqui. E aí começa o mangazinho, tá? Mais um volume 1. Essa aqui é da Square Enix, né? Quem gosta de jogo sabe quais jogos a Square Enix faz, né? Muito boa publish. E também tem essas histórias de mangás, né? Então, Rorimia, volume 1. E o último que eu peguei é um dos mangás que eu mais gosto da minha coleção. Infelizmente, não saiu o volume novo dele ainda. Mas é Blue Period, volume 1. Sim. É um mangá que eu amo de paixão. Blue Period. A arte dele é linda, gente. É muito bonita. Esse daqui é bem grossinho. Olha o tamanho dele. Olha a página... A capa... A contra capa, né? Aí tem esse... Essa propaganda também. Que aqui tá falando sobre, provavelmente, o anime. Né? Ó. Aqui. Gente, eu fico... Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Eu fico impressionado como que japonês cuida dos mangás. Meu Deus do sério. Isso cuida demais dos mangás, ó. Vamos tirar a sobrecapa dele pra ver como que é por dentro. Aqui, ó. Vem aquelas historinhas que a polêmica também publicou no mangá. Né? Acho que publicou atrás da capa, né? Meu, a arte do Blue Period é muito bonita. A história é muito boa. Eu amo de paixão o Blue Period. E decidi pegar também o volume 1 de Blue Period, tá? E essas daqui foram as minhas compras, tá? Só o volume 1. E... Me deram uma ideia que provavelmente eu vou fazer, tá? Ó, aqui, ó. Tamanhos diferentes, tudo diferente. Porque não são da mesma editora, né? E me deram uma ideia que eu vou pegar também a coleção completa de Yu Yu Hakusho lá, tá? Então não vai ser só isso. Eu vou pegar a coleção completa de Yu Yu. E vamos ver se eu consigo pegar toda. Que pelo menos Yu Hakusho eu quero ter completa aqui, tá? Mas esses são os primeiros mangás que eu peguei da Surugawa. Provavelmente eu vou fazer um vídeo explicando como comprar. Porque é meio complicado comprar lá pra fazer o cadastro. O respeito, o pessoal do Blue me explicou. E eu acho que eu vou fazer um vídeo. Vou falar com eles pra poder fazer um vídeo pra explicar pro pessoal, tá? Mas peguei 7 mangás lá. E provavelmente eu vou comprar mais. Sempre tem frete grátis lá. E é isso que salva. Você paga 10, 11 reais no mangá, tanto ou normal. E você não paga o frete. Porque o frete ia ser caríssimo do jampão pro Brasil. Mas você não paga a frete, tá? Mas isso aqui é as compras. E eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que é legal comprar mangá japonês? Vocês acham que é uma coisa idiota? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Tá passando um dos meses pra que eu agradeço bastante. Pessoal, muito obrigado pra quem ficou até aqui. Eu agradeço bastante vocês. Valeu e fui!